Então, com isso em mente, eu gostaria de chamar na nossa mesa aqui o Tiago. Tiago, por favor. O Tiago é surdo, designer do Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, no César, graduado em Design Gráfico na Unibratec e também graduado em Letras e Libras, da Universidade Federal de Santa Catarina. Também gostaria de chamar aqui ao palco, Flávio Almeida, sócio, cofundador e diretor de operações nas empresas Proativa e Prodef. Por favor, Flávio. E também o seu sócio, o Amirton Chagas, também sócio e cofundador, diretor de tecnologia da Proativa e da Prodef. Também gostaria de chamar ao palco, Heraldo Guerra, fundador da empresa Life App, trabalhando com a educação e tecnologias assistivas, utilizando jogos, desde outubro de 2012. Bom, vamos começar um pouquinho então, um pouco para o Tiago contar para a gente. Um pouquinho sobre ele. Um pouquinho sobre ele. Está no volume, certo? Está no volume, certo? Volume, certo. Oi, oi, oi. Estão ouvindo direitinho? Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago. Meu sinal é esse. Eu sou surdo. E eu fui convidada para poder explicar a vocês como é o ser surdo pelo Prodef. Então eu quero explicar para vocês e acrescentar algumas informações sobre o que é o ser surdo. Eu acredito que muitas pessoas não sabem o que é a pessoa surda, as suas dificuldades, as suas barreiras, limitações. E agora eu vou explicar, fazer um breve resumo sobre isso. E depois eu sigo com o próximo palestrante. Meu nome, vocês sabem, já. Tiago. Eu trabalho no CESA como design gráfico. Também eu sou professor de Libras. Sou formado pela federal, pela UFSC, mas o polo foi aqui, na federal, na UFPE. E realmente, eu acredito que muitas pessoas pensam como, por exemplo, o ser surdo, a pessoa deficiente auditiva, são coisas diferentes ou são iguais? A pessoa DA, ele é classificada dessa forma como área clínica. E o ser surdo é a pessoa dada como na área mais de linguística. Mas, nós não somos chamados de surdo-mudo. Por quê? Nós temos voz, sim. Então, o ser surdo, não chamamos as pessoas surdas de surdos. Surda-muda. Somos chamados só de surdos. Então, é o que eu vou apresentar agora para vocês. O que é o ser surdo? É isso que eu vou explicar para vocês. Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma pessoa ouvinte, uma pessoa que escuta e uma pessoa surda? Não tem nenhuma diferença. A única diferença entre essas duas pessoas é que uma escuta e outra não. No resto, todos somos iguais. Fazemos as mesmas coisas. Tem um problema que é o português. O ouvinte, ele fala português. O surdo, ele fala libras. Por quê? A segunda língua oficial do Brasil é a libras. 10.436 da lei de 2002. Então, a gente vai imaginar agora quais são as dificuldades de uma pessoa surda. Por exemplo, no cinema, não tem legenda. Filmes nacionais, ele não tem legenda. Como é que podemos entender? Todos os ouvintes conseguem entender. Mas nós não. Realmente falta acessibilidade. Por exemplo, eu tenho necessidade de ir ao médico. Não tem... O médico, ele não sabe libras. Como é que eu vou me comunicar com ele? Quem é que vai dar esse suporte na comunicação? Por exemplo, também no campo... Por exemplo, se eu sou roubado, se eu sou assaltado. Eu preciso na delegacia me comunicar com o policial. Mas não tem intérprete de libras. Isso é uma falta de acessibilidade. Um outro campo, por exemplo, numa reunião de trabalho. Eu preciso expor minhas ideias, minhas opiniões sobre determinado assunto e eu não posso explicar. Por que falta acessibilidade? Não tem um intérprete. Principalmente nessa área de reunião de trabalho. Não tem um como. Por exemplo, no aeroporto. Eu quero comprar o check-in. Eu quero fazer o check-in. E, por exemplo, quando eu vou viajar para São Paulo, eu fico esperando na fila, na portaria 14. E todo mundo lá no aeroporto, eles informam. Pelo microfone, eles informam. E todos os ouvintes, eles conseguem entender o que aquela pessoa está dizendo. Às vezes, eles informam que aquela porta mudou do embarque. E eu não tenho esse conhecimento porque não tem nada escrito que eu possa saber. Por exemplo, também, quando eu vou no banco... Estão dando para ouvir bem? Eu boto perto. Estão conseguindo entender bem? Estão me ouvindo? Estão conseguindo entender agora? Está bem? Está dando para todo mundo escutar? Beleza. Por exemplo, também, quando eu vou no banco pedir ou fazer algum depósito, como é que eu vou me comunicar no banco? A pessoa do caso, ela pode depositar um valor errado. E em todos os bancos, quase nenhum tem um intérprete de Libras. Por exemplo, no trabalho também, uma pessoa, ela quer me fazer uma entrevista. Eu preciso fazer uma entrevista. E fica esse papelzinho, tendo que escrever em um bloco de anotações para poder compreender. É muito difícil. Em uma empresa, um surdo vem, por exemplo, conversar. E como é que eu posso me comunicar com ele? Um trabalho sério. E esse surdo, como é que ele pode se desenvolver? Ele termina perdendo muitas oportunidades por causa disso, por causa da acessibilidade. E a tecnologia está aqui para ajudar e complementar isso. No Brasil, já tem a lei de Libras aqui no Brasil oficializada há 10 anos. 10, 11 anos. É a segunda língua oficial brasileira a Libras. A lei 10.432 e decreto 5.626. Também ele regulamenta, por exemplo, trabalho, faculdades, estudos. Tem o decreto, por exemplo, você quer ter o acesso a Libras. É importante vocês terem essa lei para poder realmente ela ser cumprida. A legislação, ela já existe. Mas ela ainda não é cumprida. E com o tempo, ela precisa ser cumprida. É necessário que, por exemplo, eu acredito que algumas pessoas não conhecem Libras. Mas ela é a segunda língua oficial do país. Poxa, é realmente uma língua muito importante. E as pessoas, a maioria, não conhecem. Por isso que quanto mais divulgação tivermos, melhor sobre ela. O grande desafio é realmente estimular várias pessoas a entender que a língua de sinais é muito importante. Que ela possa ser acessível em todos os âmbitos da sociedade. Em bancos, em vários setores. Ela é muito importante. Na verdade, a Libras, ela já tem há muito tempo. E a tecnologia assistiva também. Há muito tempo atrás. E muitas pessoas pensam que ela não tinha antes, mas hoje ela já tem. A tecnologia assistiva, ela foi aplicada também por meio de aparelhos. O aparelho, ele ajuda um surdo a ouvir. Ele dá um suporte. Mas ele não dá um suporte completo. Por exemplo, o surdo, ele só vai conseguir entender, por exemplo, barulhos. Se uma buzina de um carro, um barulho alto, ele vai conseguir. O aparelho, ele só ajuda... Para uma pessoa que é surda, ser considerada surda, ela precisa ter a perda de 20% até 40% da perda auditiva. Aí sim, ela é considerada surda. De 40 a 60 é uma perda moderada. De 60 a 80 é uma perda severa. E de 80 para cima é considerado como perda profunda. O aparelho, ele pode ajudar, tanto leve como moderada. Uma pessoa surda, ela consegue entender com o aparelho. Mas se a pessoa surda, ela tiver uma perda profunda, realmente vai ser muito complicado ela escutar qualquer tipo de som. Há muito tempo foi utilizado esse... Hoje em dia é utilizado esse aparelho como eu mostrei antes no slide anterior. Mas antes desse aparelho, tinha esse outro que ele está mostrando no slide, que ele tinha que ter esse suporte. A criança, ela precisava usar esse suporte para poder usar esse aparelho. Com o tempo, foi se desenvolvendo, foi criado a acessibilidade nesse aparelho aí. E com ele, as pessoas conseguem, por exemplo... Quando uma pessoa vai na casa de outra pessoa, para um surdo entender que tem alguém na porta, ele precisa desse aparelho. E nele, ele tem seis níveis de suporte. Por exemplo, uma pessoa que chega em casa e aperta a campainha. Aí ele acende. O telefone toca, ele acende. Uma criança que ela no momento está chorando, então ela também acende. Uma pessoa que está passando o barulho dos passos, ele também acende. E tem o quinto, que é o despertador. Ele também serve como despertador. E o sexto, um determinado som, por exemplo, uma batida muito forte. Então esse aparelho também ajuda, dando esse suporte de acender. Mas quase não tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem sim, só que demora muito para poder chegar. Demora muito para poder chegar e com o tempo ele demora. A pessoa pede, ele demora dois meses. No Brasil tem poucas áreas de tecnologia. Uma pessoa que é palestrante tem o microfone. E, por exemplo, uma pessoa surda, ela não consegue entender. São poucas áreas que tem esse aparelho que é de graça e que pode fornecer para a pessoa. Para uma pessoa idosa, ela tem essa tecnologia assistiva, por exemplo. Ela tem esse aparelho onde ele pode ajudar a aumentar o nível do som. Então essa pessoa, ela pode conseguir ter esse suporte. É como se fosse um microfone, que ele ajuda a aumentar o som. Ele tem esse produto que se chama Heading Loop. Esse aparelho. O palestrante, ele fica segurando como se fosse uma cordinha no pescoço. E quando ele for apresentando, a pessoa vai por meio do aparelho conseguindo ouvir. Com o tempo, já foi realizado o implante coclear. Ainda não é 100%, mas ele é muito melhor do que esses aparelhos auditivos que temos. Ele, por exemplo, ajuda a aumentar o volume em 70%. Mas sim, ele consegue ajudar. É necessário que a pessoa faça cirurgia, que coloque o aparelho. É mais complicado. Também tem o TDD. TDD. Por exemplo, uma pessoa, ela vai ligar e ela quer digitar. Mas ele é utilizado em português, porque a maioria dos surdos, eles sentem uma dificuldade de compreender o português. E com o tempo, esse aparelho, ele foi deixado de ser utilizado. É mais utilizado hoje em dia em internet, porque é uma via mais fácil de compreensão. Hoje, já se tem melhorado e evoluído alguns materiais. Por exemplo, o DVD. Muitas crianças contam histórias, mas não tem legenda nesses DVDs. Por exemplo, como é que uma criança branca, por exemplo, como é que uma criança surda, ela pode entender o que é uma neve? A história dos três porquinhos, branca de neve e esses detalhes, desses contos. É importante que tenha a sinalização em libras num vídeo e também possa ter a legenda para que ela possa acompanhar as informações, um, os dois, as duas formas. Como é que essa estratégia, como é que podemos entender essa estratégia de fazer com que esse surdo, ele tenha essas informações? Os surdos, só questão de intérpretes, não. É importante também a questão de se preocupar com a questão visual. Você pode observar que na sociedade tem muitas pessoas, muitas pessoas, professores que aprendem libras, estão começando a aprender libras. Na empresa, é importante que muitas pessoas também aprendam a libras para poder, o surdo, ele dentro da empresa se sentir confortável naquele ambiente de comunicação fácil. Por exemplo, na escola, ter intérprete é muito importante. Por exemplo, agora a intérprete que está traduzindo, está fazendo a minha voz, ela está realmente importante para que eu possa passar essas informações para vocês. E está crescendo muito. Por exemplo, a televisão, a gente pode ter o Closer Caption, que a gente possa entender as informações que são repassadas. E quando não tem esse profissional, o intérprete, no jornal, a gente precisa acessar a internet. Também utilizando a webcam. Também utilizando a webcam. Ou então, o intérprete, ele possa ver a gente sinalizando pela webcam e possa fazer essa tradução, dar libras para o português ou vice-versa. Utilizamos também a mensagem no Hangouts, o Skype, YouTube, Facebook e outras formas, outros recursos. Há pouco tempo, o Vped, ele é um produto que ele visualiza, ele ajuda as pessoas surdas a tentarem se comunicar, como se fosse uma câmera. E você aqui do estado de Pernambuco pode se comunicar com outras pessoas de outros estados. Por isso, por exemplo, essas cinco formas, essas cinco tecnologias, elas estão realmente ajudando, mas ainda é pouco. É necessário que criei mais formas de acessibilidade, mais formas de você compreender essa comunicação entre surdos e ouvintes. É complicado também, porque é necessário que quando chame o profissional intérprete de libras, chame o profissional intérprete de libras, precisa ser programado, precisa ser chamado a um tempo determinado, precisa pagar, se for um intérprete gratuito, precisa se programar com antecedência. e às vezes não podemos gastar. Então, o Prodef, ele criou esse programa, esse aplicativo. Ele teve essa ideia de, por exemplo, um software poder traduzir o português para libras. E agora, o que a próxima palestra vai explicar. E realmente é muito importante, ele ajuda todos os surdos a compreender melhor o português. Muito obrigada. Obrigada. Alô? 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 Opa! Agora, vou chamar o Flávio e o Amirton para seguir com a apresentação do Prodef. O que a gente já ensaiou? Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Estão vindo bem? Obrigado pela presença de vocês. Aqui ao meu lado está a Débora, que integra a nossa equipe, nos ajudando a interpretar. Alguém aqui é surdo? Tem algum surdo na plateia? Tem algum intérprete? Mais algum intérprete? Você? Alguém mais é intérprete de libras? Tem alguém que trabalha no Prodev? Beleza. Bom, como o Tiago falou, ele deixou bem claro que a gente vai entrar um pouco mais no que é o Prodef. O Prodef é uma empresa que tem por objetivo quebrar a barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. E por que Prodef? O Tiago tentou explicar para vocês que, por mais que as informações estejam escritas em português em vários lugares, isso não significa necessariamente que os surdos tenham compreensão desse conteúdo em português. Isso porque a maioria deles não é alfabetizado em português. Somente uma pequena fração dos surdos conseguem ler e conseguem interagir em português com grande influência. Nossa proposta é oferecer mais acessibilidade aos surdos, promovendo integração social. A gente desenvolveu uma plataforma de comunicação inovadora que visa quebrar a barreira de comunicação, traduzindo o conteúdo em português para a Libras. A Libras é a língua oficial do país, conforme também o Tiago falou, é a segunda língua oficial do país. E aí o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter uma legislação muito avançada no que se refere à acessibilidade. É o único país que tem uma língua de sinais como língua oficial. Contudo, infelizmente, como é prático no nosso país, a legislação é muito raramente cumprida. Um dos motivos para isso acontecer com relação a Libras são questões especialmente técnicas. Hoje é muito difícil, tecnicamente, manter acessibilidade em Libras de uma maneira massiva, de uma maneira ampla. O que acontece? Atualmente, as soluções, por exemplo, para cegos, elas são muito bem utilizadas. Em qualquer computador, você pode trazer acessibilidade para cegos, para a maioria dos computadores e boa parte dos sistemas e websites da internet. Para surdos, não. A tradução para Libras é muito mais complexa e não existe uma solução, até então, totalmente madura e que possa ser aplicada de maneira correta. Para vocês terem uma ideia, a Federação Nacional dos Surdos estima que somente 7% a 10% dos quase 10 milhões de surdos do país entendem português. Então, daí, a importância daquilo que o Tiago estava frisando, de manter, de ter a Libras divulgada, de ter a Libras difundida para a comunidade surda. Ora, estamos falando de uma população que é muito maior do que a população de várias capitais, é uma população muito maior do que alguns países, inclusive, e é uma população que merece bastante respeito, merece ter acesso às informações, tanto quanto os ouvintes. O que acontece é que os surdos se sentem um estrangeiro no próprio país, eles não são contemplados com a educação de qualidade, acarreta que muitas vezes eles acabam partindo para subempregos e ficando, de certa forma, à margem da sociedade, tudo por uma coisa muito simples, comunicação. A comunicação é fundamental no processo de desenvolvimento humano e, sem ela, o indivíduo fica, de fato, escanteado, fica, de fato, à margem da sociedade. Nossa proposta é trazer a acessibilidade em Libras a baixo custo e sempre respeitando a semântica e as colocações, as regras de Libras. Eu não detalhei, mas Libras é uma língua e, por ser uma língua, ela é tão complexa quanto qualquer outra, tem suas regras, tem suas colocações, tem sua semântica e, especialmente, ela é um paradigma diferente. Traduzir português para inglês tem suas dificuldades, sim, mas traduzir português para Libras é um pouco mais complexa, essa tradução, pois estamos falando de um paradigma oral, que é o português, para um paradigma gesto-visual. Então, existem uma série de lacunas e uma série de dificuldades inerentes nesse processo. Bom, a primeira solução que eu vou apresentar para vocês chama-se Prodef Móvel. É um aplicativo gratuito, disponibilizado na plataforma Android e iOS, iPhone e iPad. Ele foi lançado há pouco mais de dois meses e já temos mais de 30 mil downloads. Mais de 500 mil utilizações, mais de 500 mil traduções foram feitas sobre o aplicativo. E avaliações sempre muito altas, sempre acima dos 4.8, numa escala de 0 a 5. Em seguida, o Amerton vai apresentar um pouco mais dessa solução. A outra solução que parte do portfólio da Prodef é o Prodef para Websites, que é uma solução para tradução de conteúdo em português, disponibilizado em websites, traduzidos para Libras a partir de um avatar, um avatar 3D, desenvolvido por nossa equipe. Hoje, o nosso cliente case, o nosso principal cliente é a Bradesseguros, que além de cliente, é também um apoiador e patrocinador da solução. Prodef Totem para Autoatendimento. Imaginem que para você é muito fácil chegar, por exemplo, no Detran e perguntar informações sobre como tirar a segunda via da carteira de habilitação. Para um surdo, essa atividade, às vezes, é muito difícil. Às vezes, é uma atividade bem constrangedora, até chega a ser tortuoso para o surdo manter uma comunicação com o atendente. A ideia é que a gente possa ter Totens de Autoatendimento com um conjunto de informações já previamente definidas e um conjunto de informações, uma espécie de um FAQ, de perguntas frequentes, talvez, que vai ser adaptada a cada organização, a cada necessidade, mas que tenha todo o conteúdo acessível em Libras. Ou seja, o próprio surdo vai poder fazer o seu autoatendimento, vai poder fazer o seu atendimento, o seu requerimento, assim como você faria. E, nesse sentido, nós estamos iniciando, em breve, um piloto com a Receita Federal do Brasil e com a Câmara dos Deputados, em breve, também. Uma das soluções que também queria citar para vocês é o ProDev para a tradução de conteúdo de vídeo. Ele é voltado especialmente para conteúdos de treinamento, tutoriais, ou especialmente conteúdo interno, conteúdo corporativo, algum conteúdo de endomarketing, especialmente, que possa estar acessível em Libras para a população. Para vocês terem uma ideia, só no grupo Bradesco Seguros se tem quase 80 surdos trabalhando. Então, é muito comum as empresas terem surdos como funcionários, mas também é muito comum que eles não estejam totalmente integrados ao processo de comunicação interna da empresa. Vou chamar aqui a Merton agora, que vai fazer uma breve demonstração sobre o ProDev móvel. Bem, boa tarde. Como o Flávio já me apresentou, sou a Merton, sou diretor de tecnologia da ProDev. Aqui a gente vai fazer a demonstração, infelizmente, por vídeo, que não estou com Wi-Fi. Quem tiver um telefone Android, quem tiver um telefone iPhone ou um iPad, pode procurar nas Stories, por ProDev, você vai poder abrir e testar. Aqui ele está mostrando a funcionalidade de dicionário, que é muito útil para uma pessoa que está querendo aprender Libras, por exemplo. Ver aí qual é a palavra, não sei, alguma palavra vai ver como é o sinal dela, por exemplo. E a outra funcionalidade é a parte de reconhecimento de voz. Então, aqui ele está falando alguma coisa, o texto é reconhecido, é traduzido e o avatar sinaliza isso. Além do reconhecimento de voz, também a pessoa pode digitar a frase e ela vai ser traduzida. E uma coisa interessante que aconteceu com esse produto, quando a gente lançou, foi, a gente imaginou, beleza, vai ser usado para as pessoas se comunicarem, um parente que é ouvinte se comunicar com seu parente surdo, certo? Beleza, mas isso sai do seu controle. Na medida que você cria uma aplicação, quem é desenvolvedor aqui sabe disso, quando você joga na mão do usuário, vai ser usado de milhares de formas diferentes. E a gente teve algumas surpresas muito boas em relação ao uso que estava sendo feito dessa aplicação. Um deles, muito interessante, foi um surdo que estava usando em conjunto ao seu fonoaudiólogo. Os surdos, obviamente, para conseguir falar, aprender a falar, ele não tem aquele feedback auditivo que a gente tem, ouvinte. Então, eles precisam ir no fonoaudiólogo. Mas eles acabam só conseguindo praticar isso quando estão na consulta com a fono. E, em conjunto com a fonoaudióloga desse surdo, ele estava usando a aplicação com o reconhecimento de voz. Então, ele estava aprendendo a falar, certo? E ele tentava falar, se reconhecesse. Se ele fizesse o sinal, ele percebia, ele entendia que ele estava falando corretamente. Então, foi uma coisa que para a gente foi uma surpresa. Isso, entre outros vários exemplos que a gente tem de outros usos que estão sendo feitos dessa ferramenta. Então, isso foi uma coisa bastante até emocionante para a gente. O outro demo que eu vou mostrar para vocês agora é o do Websites. Já está aberto? Então, aqui eu estou no site do Bradesco Seguros, por exemplo. E lá, vocês já têm aqui o ícone de acessibilidade. Quando a pessoa clica, aparece essa janelinha aqui. E, por exemplo, vou mudar aqui a frase. Então, quando você seleciona, o avatar vai sinalizar isso em Libras. Detalhe, isso é Libras mesmo. Isso não é português sinalizado, certo? Como assim? Português sinalizado é simplesmente pegar o que eu estou falando e fazer sinal por sinal o que é que está sendo dito. Mas, por exemplo, isso não funciona em nenhuma tradução para nenhuma língua. Por exemplo, se você for traduzir de inglês para português. Deixa eu pensar em alguma coisa rápida aqui. How old are you? Certo? Você não vai falar em português quão velho é você. Você vai perguntar qual é a idade. Certo? E aqui, a tradução realmente é uma tradução de português para Libras. A gente respeita também essa parte da diferença linguística. É uma tradução que é assistida. Débora, que conhece bem esse trabalho, por exemplo. Ela trabalha com a gente às vezes nisso. E é uma tradução que respeita totalmente a gramática de Libras. Certo? E, nesse caso, respeitando a gramática de Libras, a gente está respeitando também a cultura da comunidade surda. Bem, e até onde isso aí levou? Onde é que a gente conseguiu chegar com o Prodef? A gente, por exemplo, no Facebook da gente, a gente tem mais de 150 mil visitantes únicos. Quase 20 mil likes na nossa fanpage. Mais de um milhão de impressões a gente conseguiu já exibir. Tanto o nosso produto, como a mensagem da comunidade surda. A gente foca muito nisso. A gente tem um produto que é um negócio social. E um dos objetivos da gente é exatamente difundir o conhecimento da cultura surda. Difundir o conhecimento de Libras para as pessoas. Certo? E até hoje a gente já teve mais de 31 mil downloads. Os comentários, como o Flavinho já falou, são excelentes. Então, tudo bem. Quem é que está apoiando a gente? A gente tem a aceleradora Wira, que é do Grupo Telefônica. Proativa, eles ficam lá em São Paulo e eles dão um apoio gigantesco para nós. O pessoal da Microsoft, através do Business Park, através de várias outras iniciativas, também dá um apoio muito grande para a gente. Sebrae, CNPq, a gente participa de editais, a gente consegue um pouco de financiamento. E Proativa é a nossa primeira empresa, uma empresa de desenvolvimento de software, que acaba misturando um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Mas ela é uma empresa que, na prática, foi onde surgiu e onde foi inicialmente incubado o projeto do Prodef. Certo? Ah, beleza. Está me falando aí de Grupo Telefônica, de Sebrae, de um monte de gente grande. O cliente de vocês é Bradesseguros, é a maior seguradora do Brasil. Vocês deviam já ter conhecimento de alguém, algum contatozinho nisso daí que facilitou isso para vocês. Eu espero que tenha muito estudante aqui. Eu vejo aqui pela idade de vocês que têm. A gente, em 2005, entrou na faculdade. Certo? E, provavelmente, tinha tanto contato com pessoas de alto escalão dessas empresas quanto vocês. A gente fez isso tudo através de criação, através de estudo, de esforço. Certo? Participar de conflitações, que é essencial. Então, por exemplo, enquanto o Prodef, a gente aqui conseguiu ganhar, aqui na Campus Party do ano passado, o prêmio de melhor projeto. A gente participou da Imagine Cup em 2011 e foi o segundo lugar do mundo. Antes disso, enquanto o Proativo, a gente já participava disso também. E é uma coisa que é possível para todo mundo aqui. Essas competições são abertas para todo mundo. A maioria delas é gratuita. Você tendo uma ideia boa, você tendo pessoas boas com quem você trabalhar junto, para poder desenvolver essa ideia. Qualquer um daqui consegue fazer uma coisa dessa. De conseguir atingir clientes grandes, conseguir fazer uma pequena mudança no mundo para melhorar a vida das pessoas. Que é isso que a gente tem como objetivo final. Conseguir melhorar a qualidade de vida de toda essa comunidade surda. Então, é uma coisa que fica de mensagem para vocês que ainda estão na faculdade. Não percam a oportunidade que vocês tenham de desenvolver alguma coisa legal. Botem para frente que vocês conseguem. Com isso, a gente acaba saindo em mídia. As grandes coisas de mídia que tem por aí acabaram mostrando o nosso trabalho. Ajudou muito também para a gente conseguir essa quantidade de download da nossa app. Enfim, é mostrando para vocês. Isso daqui não é nada do outro mundo. É questão de esforço, de trabalho. Que qualquer estudante que tenha uma ideia boa, invista nessa ideia. Seu esforço pessoal vai conseguir fazer. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Passar de volta aqui para Davi. Para ele chamar. Obrigado. E agora eu vou passar para o Heraldo Guerra. Contar um pouquinho de sua história também. Boa tarde a todos. É uma célula empreendedora que acontece na escola. Técnica estadual para o seu programa no Magalhães. A equipe é formada por mim e Heraldo Guerra. Alan Clayson, que está aqui nos acompanhando. E Luiz Reis, que infelizmente não pôde vir. Porque é de menor. São alguns dos projetos que a gente desenvolve. Todos voltados para a área de acessibilidade. E hoje eu vou falar especialmente do Ken Game. O Ken Game vem a ser um software para tratamento de crianças autistas. Então, conhecendo um pouco do Ken Game. Esse software é composto por um site, por um jogo com a utilização do Microsoft Kinect e do Windows Phone. A nossa ideia é promover uma autonomia social, reduzir a agressividade e promover experiências novas de aprendizado para a criança. De forma que a gente possa promover uma acessibilidade social para a criança autista. Atualmente a gente testa esse projeto com crianças de autismo de baixo nível. Por que a escolha desse tema? Atualmente no mundo são 70 milhões de pessoas com autismo. No Brasil é estimado 2 milhões de pessoas com autismo. Muita gente não sabe, mas 1 a cada 150 crianças nasce com autismo no mundo. Nos Estados Unidos, essa Índia, 1 a cada 70 crianças. Vem ser um índice bem alto. O autismo vem ser bem mais comum do que AIDS, câncer e diabetes juntos para as crianças. Então são índices preocupantes que havia uma necessidade de a gente trabalhar em cima disso. Mas o que seria o autismo? O autismo vem ser uma disfunção que provoca um problema ou uma dificuldade no desenvolvimento cognitivo. Esse desenvolvimento está ligado à hiperatividade e atenção, o que vem a prejudicar o desenvolvimento e aprendizado da criança. A resistência a métodos tradicionais de ensino. A dificuldade de comunicação e interação social, além de outras características. Essas características foram escolhidas e adotadas para fazer parte desse projeto. Além disso, fizemos um estudo nos atuais métodos de tratamento. E aí descobrimos três eixos mais importantes, que é o PECS, que é o tratamento por cartas. O ABA, que é o tratamento a partir de avaliação comportamental. E o TIT, que funciona basicamente por regras. Só que notamos que eles atuam de forma individuais. Eles não são integrados. Então procuramos integrar os três eixos e aplicá-los no nosso projeto. Assim, o projeto foi criado e desenvolvido com o Kinect. Por que com o Kinect? Uma característica da criança autista que ela tem, tudo o que ela deseja é indicar e apontar. A partir do momento que eu indico e aponto, o Kinect reconhece isso e promove uma interação com a criança. Além disso, o Kinect favorece a gente por ele ter captura de vídeo e de áudio. Então a gente pode capturar o vídeo para uma análise comportamental de como essa criança interagiu com o sistema. A gente pode utilizar a captura de áudio para tratamento fonoaudiológico. E a gente tem a rastreabilidade para a gente saber o que a criança acertou e errou e por quê. Após a junção dessas informações, desse material, todo esse material é enviado para o médico, por um e-mail, para que ele possa comparar e analisar a evolução dessa criança, como isso aconteceu e como está se dando o tratamento. Além disso, o projeto conta com interfaces personalizadas. Qual a característica de uma interface personalizada? A criança autista tem apego inadequado ou objetos ou personagens. Então, para isso ser um motivador, a criança pode escolher. Eu quero jogar com o cachorrinho, com o menininho, com a menininha ou gatinho. Além disso, escolher a cor. A partir do momento que a criança escolhe, essa situação ou esse cenário vai todo se adaptar à escolha da criança. O que evita mudanças bruscas de cenário. Que é uma característica também que a criança autista não gosta. Então, por exemplo, a gente escolhe o cachorrinho. O cachorrinho vai começar a interagir com a criança e lhe dá quatro opções de menu que o médico ou a criança em casa irá utilizar jogando. Aí eu trouxe alguns exemplos de atividades. Por exemplo, essa aqui seria uma agenda. O jogo está em uma versão em inglês, porque a gente apresentou ele há pouco tempo nos Estados Unidos, mas ele tem uma versão em português. Então, essa agenda, a criança acorda, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Tomar banho. Então, ela clica e arrasta e joga na ação que ela tem que fazer. A partir do momento que ela coloca na ação, vai se abrir uma tela mais detalhada. Qual é o processo para tomar banho? Primeiro é tirar a roupa, ligar o chuveiro. Então, ela vai organizando na ordem certa. A partir do momento que ela sente dificuldade, é escrito embaixo para que seja um reforço para que ela consiga realizar. O sistema não aceita a ordem errada, mas ele aceita registrar os erros para que esses erros, posteriormente, possam ser investigados. A partir do momento em que a criança realiza a atividade, volta para a agenda anterior, para saber qual nova atividade ela quer fazer. E isso é dado um tempo para que a criança realmente realize a atividade na prática. Além disso, nós temos a versão web. O que seria a versão web? O pai pode cadastrar no seu celular, cadastrar no site o seu celular e o celular da criança. A partir do momento em que ele faz esse cadastro, ele vai receber uma agenda, onde, por meio dessa agenda, ele vai poder colocar as atividades do dia que essa criança tem que realizar. A ideia é que funcione por um monitoramento, para que gere uma questão de autonomia social da criança. Então, naquela determinada hora, naquele determinado dia, vai chegar a atividade que a criança precisa realizar, por meio do conceito PECS, que é Pictures Exchange Cards. Então, isso vai ser condicionado ao celular. Caso a criança, no intervalo de três tentativas, não responda a essa ação, o próprio celular vai enviar um SMS para o pai, informando. A priori do nosso projeto é que esse processo seja trabalhado em casa, em locais que a criança possa ser monitorada, até que exista uma confiança, para que ela possa ter a sua autonomia social. Por escalabilidade desse projeto, a gente prevê uma construção de serviço nas nuvens, onde a gente possa criar um ambiente, que todo o material coletado durante o tratamento, seja na casa, seja na Cresce, chega, seja na clínica, esteja em um ambiente nas nuvens, onde diversos médicos possam compartilhar, trocar informações e, assim, melhorar a questão de diagnóstico e avaliação do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Além de promover um acesso aos pais sobre informações, que é importante. Que a gente percebeu durante a pesquisa, que um dos principais problemas hoje encontrados é a informação que os pais têm sobre a questão do autismo. E aí é uma ideia da nossa versão de cloud, de como funcionaria o serviço, que independente de onde a criança esteja atuando ou a clínica, todo o serviço esteja disponível. Além disso, a importância do serviço na cloud é que a gente quer disponibilizar novas atividades, novos serviços e plugins, de acordo com o quanto o tratamento, de acordo com o quanto a necessidade daquela criança, para que ela possa baixar e estar sempre atualizado o serviço. Não comprometer, assim, o tratamento. Eu estou correndo um pouquinho porque o tempo está curto, desculpem. E aí é aquela situação. Para o projeto ele se sentir bem, para o projeto ele andar, a gente sabe que a gente tem que contar muito com a mídia. Porque a mídia é um grande propulsor para essa situação e validar até o nosso projeto. Então, durante a pesquisa, a gente conseguiu descobrir a pesquisa de Guilherme Sapiro, pesquisador do MIT. Ele, com a utilização do Microsoft Kinect, desenvolveu o diagnóstico do autismo utilizando cinco Microsoft Kinect. Então, isso já valorizou a nossa pesquisa e provou que realmente poderia ser possível. A gente teve o caso esse ano do professor brasileiro Guilherme Lopes, Alexandre Lopes, que ele conseguiu ganhar um prêmio direto da mão do presidente Obama por um projeto da inclusão da criança autista na sala de aula. Ou seja, tudo isso mostra a viabilidade e a propensão do projeto. Além das iniciativas que a gente tem no meio cultural, que são importantíssimas. A gente tem o exemplo da peça Ray Mann, que trabalha sobre a história do autismo. A gente tem o caso da novela da Globo, que agora retrata a história de uma criança que vive o conflito em casa, que vive a superproteção dos pais, que vive o conflito com a irmã, que é a realidade. Quando a gente participou dos testes, conheceu a família, a gente viu que realmente é a realidade. E tudo isso é importantíssimo para poder difundir e a gente melhorar a nossa informação. Que é por meio dessas informações que a gente vai conseguir promover a acessibilidade. Porque é muito difícil você conseguir incluir uma criança autista numa sala de aula, numa escola, num ambiente comum. Porque nem todo mundo tem essa percepção e o meio não está preparado para a acessibilidade para ela. Então a gente espera promover essa acessibilidade por meio da tecnologia. E aí a gente acredita que esse projeto possa ter uma escalabilidade para atender o mundo. Pois a gente teve umas boas repercussões que eu vou falar mais na frente. Outro problema que a gente visa resolver, a gente não pode falar de acessibilidade sem ver a questão de custo. O custo hoje do tratamento de uma criança autista baseado no Centro de Diagnóstico Americano é muito elevado. Isso para a nossa realidade e a realidade de muitas pessoas vem a ser complicado e difícil. Então o software, a gente quer ter um custo baixo para que realmente ele possa ser acessível para muitas pessoas e sim possa beneficiar. E dessa forma, Obama também, pensando nessa mesma ideia, ele liberou esse ano 5,6 bilhões de dólares para investimento em pesquisas ligadas a doenças ou síndromes que estejam comprometendo o desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo americano. Então o autismo se enquadra nessa situação, uma vez que uma a cada 70 crianças que nascem nos Estados Unidos são autistas. Aí você pergunta, além da família, será que esse projeto tem onde ele ser utilizado? Tem, porque o fonoaudiólogo pode utilizar nosso projeto. Atualmente nós temos 35.953 fonoaudiólogos formados. Escolas primárias são 194.939. Além do autismo, ele também atua como para crianças que têm déficit de aprendizado. Então isso vai promover a acessibilidade na escola, isso vai promover a acessibilidade e comunicação com o meio do fonoaudiólogo. As associações no autismo no Brasil são 78, que podem ser porta de comunicação ou ter o sistema também para se tornar acessível. E aí, é um dos momentos que a gente desenvolveu os testes e eu vou falar rapidamente. Aquela criança ali é Guilherme, a gente conheceu em Rio Grande do Sul, eu e Alan. A mãe dele veio conversar com a gente e ela disse que ele não se comunicava, tinha uma grande dificuldade. A única característica que ele deu para a gente é que ele gosta de vermelho e gosta do Inter. Então, como o jogo foi personalizado, isso facilitou muito a comunicação, de forma que ao final de que ele terminou de utilizar o jogo, ele estava conversando tranquilamente com a gente sem problema nenhum de comunicação. E o jogo realmente ele mostrou que pode ser muito importante para essa situação. Esse vídeo é rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Essa criança, ela não falava com a gente, não se comunicava, ela ficou super inibida por conta da nossa presença. Esse é um dos, é o primeiro encontro que teve. A gente mostrou o jogo, mostrou como funciona. Esse é Luiz Reis, que infelizmente não está aqui. e aí pelo fato do cenário, pelo fato da questão de ser um jogo, ela se interessou e em primeiro momento, no primeiro encontro, ela conseguiu desenvolver alguma atividade, vocês vão ver no vídeo, e eu depois, o avanço dela foi surpreendente. Já foi um fato importante que ela reconheceu as atividades presentes no Kinect pela tela do computador. Essa primeira atividade que ela fez era uma história de um cachorrinho que andava pela rua e ele encontrava quatro ossinhos. E aí ele queria dividir esses ossinhos com outro cachorrinho que foi falar com ele. Então a gente tinha uma questão de aula de matemática, a gente tinha uma questão de comunicação e convívio social para saber como é que a criança iria interpretar e se comportar com essa situação. temos diversos vídeos com outras crianças de várias faixas etárias, inclusive tem de um de uma menina. Mas aí como os vídeos eram muito longos, eu tentei resumir esse ao máximo só para vocês terem uma noção. Olha que impressionante, a gente fez a mesma situação. Estou lhe dando quatro pombões. O importante, ela só pegou dois porque ela compreendeu qual era a questão da atividade, de dividir. Mas a gente disse, não, os quatro são seus, divida com quem você quiser. Então, essa comunicação social, essa questão de aprendizado, o jogo foi muito forte para isso. Então, o primeiro contato com a criança que não tem comunicação com pessoas estranhas foi totalmente facilitado pelo uso do jogo. É tanto que ela volta para querer fazer mais, realizar mais. E foi uma das crianças que, por que não tem todo dia? Que a gente só está vendo duas vezes na semana. Então, isso para a gente foi muito importante. O principal resultado que a gente tem hoje é uma satisfação de uma criança, de uma família e de saber que o projeto tem funcionalidade para atender essa especificidade. muita característica que a gente escolheu também o Kinect. A criança autista tem um problema de desnivelamento motor. Então, pela vontade dela querer acertar ou utilizar, ela vai cada vez mais melhorando essa questão de coordenação motora. E aí, o projeto atualmente teve uns feedbacks positivos. Já consegui escrever alguns artigos científicos em Portugal, Peru, Turquia. EGI Global, que é um livro especializado na área de tecnologia nos Estados Unidos. Revista Autismo, que é uma revista especializada, aprovou o projeto. Agora saiu a edição do Nordeste, que vai sair essa semana também sobre a questão tecnológica. Participamos de alguns prêmios e eventos, dentre eles, Imagine Cup, Mostratec, Empreendedores Criativos, Solar City, Desafio Intel, Tecnologias que se transformam a Vivo Intel, ESEF e Coalte. E todas as experiências foram boas para um feedback, para a gente procurar melhorar, crescer e também divulgar a nossa ideia, até que a gente consiga um parceiro que transforme essa ideia em uma startup ou em um empreendimento que realmente possa beneficiar a sociedade. Agradeço a todos que estiveram hoje aqui comigo. Agradeço ao meu amigo Allan, que está aqui nesse momento. Agradeço a Campus Parque que pôde me ceder esse espaço. E estou às ordens para quem quiser conversar mais sobre o projeto. meu e-mail, meu contato e muito obrigado a todos. Queria também agora pedir para o Flávio, parece que ele tem um vídeo também para exibir, contando um pouquinho sobre o Prodef. Pessoal, esse é um vídeo institucional da Telefônica e a gente vai fazer uma pequena demonstração de como a gente tornou esse vídeo acessível com o nosso avatar, com o avatar do Prodef. Esse é um projeto ainda que está sendo finalizado, mas já dá para mostrar para vocês aqui como fica na prática. Afinal, o que é sustentabilidade? Equilíbrio, transparência, responsabilidade, eficiência, inovação. Nossas ações estão interligadas porque sustentabilidade é conexão. É como vamos ao trabalho, usamos nossos recursos, descartamos nossos resíduos, nos relacionamos e desenvolvemos novas tecnologias. Tudo está conectado. atitudes compartilhadas têm o poder de transformar o mundo e sabe o melhor? É hábito, é dia a dia e você faz parte disso. Uma conexão que muda, transforma, faz bem. Nossas atitudes nos conectam, nossa conexão nos transforma. Sustentabilidade, conexão que faz bem. É isso. Obrigado, Flávio. Nosso tempo está... A gente praticamente estourou o tempo. Tem tempo apenas para uma pergunta. Eu vou aproveitar aqui contar um pouquinho também, porque aproximadamente 13 anos atrás, eu e mais dois amigos, Luiz Pestani e Armando Esquiavon, criamos um site de games voltado a RPG. E o que me voltou à questão de acessibilidade foi justamente um usuário que no momento que a gente atualizou o programa, ele mandou um e-mail informando que por causa dessa atualização, ele não conseguia mais jogar. Porque através do nosso jogo, ele conseguia ser mais um usuário, independente se ele era deficiente visual ou não. A partir daí que eu comecei a me interessar com esse tema. Então, uma das perguntas que eu fiz para o Tiago um pouco antes, foi perguntar para ele como um desenvolvedor ou um campuseiro, seja ele designer ou desenvolvedor, o que ele poderia propor para esses campuseiros? O que a gente poderia desenvolver? Então, eu gostaria que ele respondesse essa pergunta novamente e passar o microfone para ela. Ele está querendo que você repita a pergunta. A pergunta é o que você gostaria de propor para os campuseiros desenvolverem? Qual a maior dificuldade hoje para um surdo? E o que um campuseiro aqui dentro da Campus Party poderia desenvolver para melhorar, criar uma ferramenta acessível para justamente melhorar o seu dia a dia e de tantos outros surdos pelo Brasil? É uma boa pergunta. E aqui no Brasil, também no mundo inteiro, tem essa preocupação de criar novas ferramentas, várias ferramentas. Mas está faltando. As pessoas esquecem um lado que é a acessibilidade para as pessoas surdas. aqui no Brasil, tem o português. E nos Estados Unidos, usa o inglês. Mas a Libras, ela é utilizada na sua própria língua do país. Então, é necessário que tenha esse programa visual que seja utilizado para surdos. Então, qualquer de vocês que tem uma ideia de um programa, precisa sempre pensar nesse lado, no lado dos surdos e também para outros tipos de deficiência, porque a gente percebe que muitos sites têm essa falha. O PRODEF ou na área de pesquisas que são para os surdos, eles utilizam a Libras. Principal língua. É o principal meio de comunicação. Então, se vocês pensarem em algum programa, pensem na acessibilidade. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos aqui. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Gostaria de convidar todos os participantes aqui da mesa para nós irmos aqui num canto, para a gente justamente conversar e aproveitar o tempo justamente para trocar mais ideias sobre acessibilidade. Aproveitar o nosso tempo com tantas pessoas com conhecimentos diversos e ouvir um pouquinho da história do PRODEF, ouvir um pouquinho da história do Thiago, do Heraldo, enfim, tudo voltado desde games a aplicativos. Vamos aproveitar essa Campus Party e pensar realmente em novas soluções e criar ferramentas que tornem a acessibilidade não simplesmente um acessório, mas criar e fomentar mesmo o desenvolvimento dessas ferramentas. Então, obrigado a todos aqui. e obrigado a vocês aqui presentes. Muito obrigado. 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 Obrigado.